Você teria que ficar com o meu telefone, eu nem tenho, mas esse aqui é o da minha esposa, para você ver os absurdos que a gente recebe, agora parou porque já viu como é que eu sou, eu corto no seco, corte rápido o tramontinho, mas é, ô meu pastor querido, como é que tu está? Estou com saudade de ti, é áudio mais ou menos assim que a gente recebe, fala querido, o que eu posso te ajudar? Eu quero ir na tua igreja, deixa eu ir lá fazer uma campanha de dois, três dias, no terceiro dia eu lanço o envelope, a igreja oferta, nós repartimos o dinheiro, sou querido, que Deus tenha misericórdia da tua vida, muito obrigado, mas aqui não, pastor deixa eu ir cantar na tua igreja, irmão não tem problema, qualquer dia a gente faz aí, tu vem, onde é que tu estás? Não pastor, não estou em lugar nenhum, não está sendo pastoreado por ninguém, só quer talento, se esconder atrás de dom, não vem, talvez você enjoe de ver eu pregar aqui, eu prefiro eu pregar e saber que é de Deus, do que trazer alguém aqui e te ferir, sem tu ver, te machucar, sem tu perceber, tosquear a tua lã, e ainda você agradecer, olha que coisa, pastor usado, nossa pastor, aquele pastor que esteve aí foi usado, foi, foi, usado e ousado, mas muitas vezes nós queremos,